Não, dessa vez, não, pera aí, pera aí, dessa vez eu vou fazer um desafio diferente, hein, pera aí, dessa vez vai ser diferente, de cabeça pra baixo, hein, vai zerar de cabeça pra baixo, agora vai, vou até recomeçar aqui, ó, esse gigatônico, esses aí vai ser gigatônico, de cabeça pra baixo, pera aí, mano, jogando de cabeça pra baixo, vamos lá, pera aí, agora vai, agora vai, pera aí, pera aí que eu tô destreinado, Cabeça pra baixo, hein, Royal Guard Tá difícil aí, Sidão, tá difícil, Sidão, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai You're a nice rapper You're a nice rapper You're a nice rapper You're a nice rapper Remember And I Erroi o combo, erroi o combo, erroi o combo Freak stir uh ai não, não, não sei calma esse, é bem que ele me atacou O que é isso? Se eu virar o celular eu vejo a luta normal Vira o celular então Vira o celular 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 Vira o celular